Salve guys, beleza? Quem tá falando aqui é o King, trazendo só uns recadinhos bem rápido antes do vídeo começar. Pra quem não sabe, eu faço lives, lives lá na Twitch, no primeiro link da descrição vai tá aí o link das lives. Segundo é pra quem é a rapaziada que joga ainda Fortnite, que pra quem não sabe ainda, 87 do meu público ainda é do público de Fortnite. Então pra quem joga ainda Fortnite e quiser me ajudar, mano, usando o meu code na loja durante alguma compra de uma skin dança, mochila, picareta, etc, enfim, qualquer coisa. Ou mesmo você não compra nada e quiser me tá me ajudando, me apoiando, é só usar o meu code King que é 100% gratuito e vai me ajudar isso muito demais. E o outro aviso que vai tá rolando lá no YOLO, esse vídeo é no Mush, mas eu tô dando um recadinho que vai tá acontecendo dentro do YOLO, que vai ser a Copa HG de Minecraft. Sim, vai ter mais uma Copa HG que em primeiro lugar vai ganhar um G403 em um Huntsman Mini e muito mais. Então eu vou deixar aqui o link aí pra vocês, na onde vocês podem tá adquirindo o ingresso de vocês. Tá deixando também o link lá do Discord do YOLO com as informações da Copa, ou mesmo vocês vão lá no site do YOLO e adquira seu ingresso lá e vai lá, vai tá com todas as informações, beleza? Valeu, então fiquem com o vídeo. Salve, guys, tranquilo, quem está falando aqui é o King, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês aqui de... Mais um vídeo não, depois de tanto tempo sem trazer vídeo novo, mas agora... Agora eu irei voltar com o canal e dessa vez a gente vai jogar alguns Bad Wars aqui no Mush. Pra quem não sabe, o Mush meio que atualizou o Bad Wars aqui, então tá com muita coisa da hora, mano. Então agora tá até com sistema de rankings agora... Não, rankings não, tipo sistema de levels, que agora eu tô level 35, mas tá muito mais fácil agora de upar. Mas GG, então a gente vai jogar hoje Bad Wars e é isso. E... então bora lá pras partidas. Então vamos lá, rapaziada, já tô logo... Primeira partida já tá logo no mapa Amazon, então bora lá. E esse mapa é muito bom pra dar rush, então bora lá e go. Então, rapaziada, comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos, se a... desse vídeo, se ele ficou muito bom. E eu ainda tô gravando, mas eu tô, tipo, com uma render nova aqui no OBS. Render, tipo, a... do Vegas também, então vê o que vocês estão achando dessa render. Particularmente eu gostei dessa render do OBS, mas ainda não vi, tipo, como que vai ficar do Vegas. Então bora lá, já destruímos essa cama. Então, mano, é pro rush. Vou tentar, tipo, essa... aqui só tentar ganhar, mano. Ponte. É, vou tentar trazer um... dar uns cortezinhos pra, tipo, o vídeo também não ficar muito longo. Mas esse vídeo aqui é a intuição, tipo, de voltar com o canal. Também vídeo de Bad Wars, que muita gente da minha live curte. O azul já chegou aqui e eu vou morrer, ok? E voltando a dizer esse vídeo... Voltando a dizer que é meio que a volta do canal agora. Eu vou tentar meio que postar vídeos semanais. Eu tenho agora um Thumb Maker, que é o Olex. E agora o cara vai fazer aqui as Thumbs pra mim. Porque antes eu tava sem Thumb Maker. Na verdade eu tinha um, mas eu curti mais os trabalhos do Olex. Que os trabalhos dele é muito mais da hora. E acho que a maioria de vocês gosta, tipo, de Thumb assim. O outro Thumb Maker que eu tinha, as Thumb dele eram muito boas também. Mas as Thumb Nails eram boas, tipo, assim, dele meio que de survival, etc. Mais ou menos assim. Mas, tipo, se eu precisar de uma Thumb Nails no estilo A daquele lá, eu chamo aquele. Mas a do Olex, tipo... Mas pra PVP, etc, a Thumb Nails dele é muito boa, cara. Então, vamos lá. Calma. Ele vai usar... Fez TNT Jump. Fez TNT Jump. Então nem quis ir lá. Então, vamos lá tentar... Ir lá no azul agora. Que foi esse carinha aqui. E quebraram a nossa cama. No. No way, bro. Ahn... O que eu faço? Vou comprar uma espada de Iron. Pra ver se... Segurar um pouco das contas. Boa. Ahn... Calma aí. Vou esperar o carinha ali quebrar a cama do... Quebrou a cama do azul já. O verde tá vindo. Eu não sei o que eu faço agora se eu vou... O que eu faço? Vou tentar destruir... Matar aqui esse verde. E pra quem tá perguntando que clique eu tô fazendo... Acho que vocês puderam ouvir. Acho que vocês tão ouvindo. Eu estou fazendo Butterfly. Agora, tipo, pra Bad Wars e Skyward. Estou fazendo mais Butterfly. Skyward, às vezes, eu faço clique normal. Mais HG, etc. Eu tô fazendo Butterfly. Aí não. HG, clique normal. Ah, Mico. Comentem aí também. Quais vídeos... Tipo, estilo de vídeo vocês querem. Se vocês querem HG, Bad Wars. Esses vídeos assim. Comentem o que vocês querem que eu traga. O que vocês tiverem mais comentando aí. Eu trago. E também vai ter Highlight. Aí a rapaziada tá aí perguntando. Vai ter Highlight? Vai. Que muita gente gostou lá do Highlight. Lá da música lá do Matuê. Pode ter certeza que vai ter mais. Eu só preciso de pegar uns clips da hora. Que... Eu preciso pegar clip. Pra o vídeo ficar da hora. Ok. Vamos matar esse cara. Eu vou usar uma bola de fogo? Ai, velho. O que eu fiz aqui? Ok. A gente podia tomar cuidado. O que esse cara quer? Ok. A gente podia tomar cuidado. GG. Matei já esse carinha aqui. E o foda é que minha vida tá muito baixa. Hack. Os caras tão me chamando de hack. Literal. O cara tá me chamando de hack. Wtf. Quem me chamou? Foi acho que o... O verde. Beleza. Beleza. O cara me chamou de hack. Mas... Bora tentar lá matar ele. O cara me chamou de hack. E se o carinha tiver aí... Vendo o vídeo. Ele tá falando que eu não tô tomando KB. Mas, amigo. Eu jogo bem. Ok. Então, bora lá. O foda é que agora ele tá forte. O que a gente pode fazer? Bom. Eu tô pensando meio que quando ele pular aqui. Eu usar uma bola de fogo. Ou usar já aqui. A bola de fogo. Ok. E eu vou pegar já aqui uma sharp na espada. O que ele vai ir? E o foda é que agora ele tá bem forte. Quase eu morro. Mas, GG. Muita galera gosta. Ainda mais meu público gosta do Badgears aqui. E eu prefiro também o Badgears aqui. Vamos tentar matar. Derrubamos ele. GG. Eu vou errar esse pulo. Acertei. Ok. 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 E aqui a gente já quebra essa cama. Agora já tenta matar ele. GG. GG, rapaziada. Primeira partida win. Então, bora pra próxima. Então, vamos lá, rapaziada. Já estamos na segunda partida. Então, bora lá, bora lá. Só dropar mais um iron. A gente já vai começar aqui já no rush total. E, rapaziada. Deem ideia de vídeos. De o que vocês querem aí no canal. Relacionado a Minecraft. Tipo, Bad Wars. Sky Wars. Desafios também. Que também é da horinha. Vou morrer esse pa... Não, mata aí. GG. Então, só deixa eu deixar isso aqui. E... E de base. Pra quem não entendeu o que eu acabei de fazer. Como que eu fiquei com pouca vida. Eu acabo me tacando no Void. Pra eu voltar com mais vida. Entendeu? Pra quem não entende. Tipo, pra quem me chama de burro. Então... É bom a rapaziada, quem quiser. E de vez gastar. Ouro já em começo de game. Comprando maçã, etc. Vale mais a pena vocês caírem no Void. Ainda mais eu gastei com maçã. Só por causa que eu tô meio que jogando já no Rush. Então... Então é uma dica aí pra vocês. Pra quem não sabe dessa partida. Quer dizer, dessa partida não. Dessa estratégia. Ok. TNT. Eu pulei... Acabei pulando errado. Tipo, ah, vou morrer. Matei o coelho. Ahn... Vai vir mais um carinha aqui. Eu vou guardar já isso daqui. GG. Vamos no Ciano. Eu ia andar aqui do outro lado. Mas eu vou já aproveitar e pegar esse diamante. E já meio que já dar um Rush ali. Que o Rosa já morreu. E o cara quebrou minha cama. F. O cara quebrou minha cama. E provavelmente o Cinto vai vir pra cá. Mas... Vamos já tentar usar a TNT. Pra... Já vamos tentar usar aqui a TNT. Vamos. Sim. Agora estamos bastante forte. Compramos já o que eu preciso. Ok. Vamos já aqui pro Ciano aqui. Já tem... Já matar ele. Se pá, ele tá bem fraco. Ele não tá. Ele... Se pá, ele provavelmente tá FK. Matei. Ahn... Outro time que morreu. Só tem eu, verde e... Qual é o outro? O cinza. Então... Acho que eu já vou ir no cinza então. Quer dizer, cinza não. Já vou ir no verde. Do verde eu já vou pro cinza. Se bem que o cinza também tá sem cama então. Já tá GG. Vamos esperar aqui já um Dima aqui. Rapidinho. Rapaziada. Eu não sei se essa render tá boa. Meio que eu testei também ela agora. Tipo... Eu joguei a primeira partida. Depois eu fui lá... Meio que editar. Pra ver como que tava se saindo a render. Eu não sei se saiu muito boa. Tipo... Eu vi em vídeos gringos essas renders. Vi também em vídeos BRs. Algumas... Tipo... Similares. Tipo... Uma lá do vídeo do Biel. Outra de um tal. Acho que... Que um cara que tinha uma esquema de biscoito lá. Também vi lá de um monte de vídeo de gringo. E sei lá. Eu não achei que ficou idêntica a render. Tipo... A do vídeo dos caras ficaram melhores. Não sei se eles... Botavam meio que resolução 4K. Alguma coisa assim. Mas... Na maioria dos vídeos eu vi aqui. O YouTube disponibilizava a qualidade... Acho que é 1444p... E HD. A Verde cai. Morreu já. Ok. E o cara se matou. Rapaziada. Então é isso rapaziada. Valeu todo mundo aí que assistiu o vídeo. O vídeo foi esse só. Foi um vídeo bem curto. Mas mostrando que o canal não morreu. O canal voltou. Espero que vocês curtem aí os vídeos. Que eu vou tentar postar vídeo novo semanalmente. Então é isso rapaziada. Valeu todo mundo. Comenta e curte. Não esqueça que eu faço lives também. Twitch.tv.br E a nóis. Fui. Tchau. Tchau.